E para encerrar esse plano geral, vamos falar de um filme... Que a gente falou pouco. Está começando. Vocês vão descobrir agora. Não, Flávio, a gente não tem mais nada para falar do Motel de China. A gente já falou. Semana passada a gente já comentou. Porque eu podia comentar porque não estava na competição. Então, assim, a gente já falou tudo o que a gente tinha para falar, tudo o que a gente achou. Tudo o que a gente... Olha, todos os comentários, vocês voltem. Várias casinhas aí do plano geral, porque a gente já falou muito do Motel de China. Trouxemos o Carinha News, quando saiu a seleção de Cannes. O Fábio Assunção lá em Cannes. O Fábio Assunção em Gramado a gente colocou aqui na semana passada, só que agora a gente tem esses dois grandes atores também que se destacam aí no cinema. O Iago Xavier, em seu primeiro trabalho como ator, acho que na vida, não só no cinema. Nathalie Rocha, já super conhecida também no cinema cearense. Então, direto de Cannes para Gramado, para o plano geral. Tem um bate-papo com esses dois que Flávia conversou com eles e conversou sobre cenas picantes, viu? Cenas picantes. Mas antes eu quero saber, resumidamente, vira ampulheta aí. O que você achou do filme? Valendo. Eu já falei semana passada, eu adoro o filme. Não vou ficar repetindo. Eu adoro o filme. Carinha News filma como ninguém. O domínio que ele tem, a gente... É assim, é algo que merece todos os elogios. É um filme muito interessante também não sair apaixonado pelo filme. Confesso, falo a verdade aqui, mas também é impossível dizer não gostei. Porque todos os elementos que o Karim traz, toda a sua experiência atrás da câmera, como ele envolve esses atores na história, essa construção narrativa que ele forma aí dessa história, desses três, esse triângulo amoroso. Enfim, o Karim também gosta muito de filmar cenas picantes e filma muito bem isso. Acho que já é uma característica dele. E, obviamente, tem tudo essa beleza nordestina em cena que a gente vê nas paisagens que ele também não coloca ali por acaso esse litoral cearense, essa luz. Ele fala muito da luz do Ceará, que ele escolheu muito estar nesse lugar, a volta dele para o Ceará depois do Praia do Futuro. Claro que ele teve outros filmes aí no meio. E depois ele anunciou uma trilogia, uma trilogia cearense aí, depois do Motel de Destino. Eu já estou curioso, estou ansioso, eu sou fã, sou muito fã do trabalho do Karim e Motel de Destino também chegando aos cinemas, uma coisa que eu fiquei com inveja. A gente fizemos as entrevistas, você fez em Cannes, fizemos em Gramado, mas a galera de São Paulo fez a entrevista no Motel, foi um mega evento. Entendemos essa que está no Gramado. Mas eu vou dizer que a festa do filme em Cannes foi num clube de swing. Meu Deus, então com isso a gente encerra esse plano geral porque eu não quero mais nenhum pensamento sobre isso. Olha, mas eu só dando a sinopse rapidamente aqui, porque para quem não ouviu, vai que a pessoa pega agora. A sinopse curta, Flávia, não é longa. Curta, logline, tá gente? Duas linhas. Vai, valendo. Tiago faz um rapaz que está tendo problema com o tráfico, o crime local ali da cidade, Litoral, onde eles estão, Mucuripe, né? Para se esconder, ele vai para esse motel porque é o único lugar em que as pessoas não circulam. Elas entram de carro, fazem o que tem que fazer, seja lá o que for, e saem. Os donos desse motel, a dona, né, é a Natari Rocha, que é casada com o personagem do Fábio Assunção, que é um policial carioca que você não sabe meio o que ele foi fazer no Ceará, se foi se esconder, se foi fugido, enfim. Ele é acolhido, a relação dele com ela começa a esbarrar no erotismo, no amor, numa paixão, a relação dele com o Fábio Assunção, tem uma coisa meio de paternal, porque o Fábio Assunção acolhe, dá trabalho para ele, mas também tem uma dominação, é tóxica, é condicional, é condicional ao poder que ele exerce. No meio disso tudo tem muitos gemidos e tem as cenas de sexo, por que eu conversei com a Nathalie e o Iago aqui sobre as cenas de sexo? Vamos resumir, a gente tem um momento que... Não, vamos resumir porque tem que ter o contexto, faz tempo que o cinema não tem as cenas de sexo, até remakes de filmes que foram dos anos 80, 90, eles têm sido feitos com poucas cenas eróticas e tal, pelo momento que a gente está ressignificando o corpo da mulher em cena, só que o Karim sabe filmar, filma muito bem e essas cenas são lindas de se ver e tem tudo a ver com a trama, não são gratuitas. E a gente vai conversar com os dois também sobre isso. Eu amo a voz dela. Resumir bem, hein? Resumir. A voz dela apressada para quem... Não sei se é concisa, a próxima vida quem sabe eu passe nessa fila. Eu estava conversando quando veio a cena. Ela começa a falar de novo. Gente, é isso, Motel Destino, Karim Anuiz nos cinemas, no plano geral, várias vezes. Sempre uma maravilha ter Karim Anuiz aqui em seus filmes. Flávia conversou com Nathalie Rocha e Iago Xavier no Festival de Gramado logo depois da exibição que foi muito bonita e a gente encerra então o plano geral com esse papo caliente, picante, esse amor latino, cearense com Flávia Guerra nas areias. Aí já vai. De biquíni, quem vê pensa, de biquíni no Clube Swing e de lá para o motel. Ih, gente, será? Vou procurar essas fotos. Será? Beijo para a Guerra até semana que vem e, mas assim, antes do tchau, fica aí que tem Motel Destino aqui. A entrevista está boa, gente, está picante, mas está muito boa. Está bem legal. A gente sentiu que deu uma aquecida ali no cinema, né? A gente veio desse frio ali fora e chegou lá dentro, né? E pôde perceber, assim, que deu uma esquentada ali. A gente trouxe um pouco desse calor do Ceará ali para dentro do cinema e acredito que o público gostou bastante. E também é legal ver o filme, assim, porque a gente assistiu em Cannes, naquele, naquela turbilhão, naquela loucura. Então, assistir aqui foi mais aterrado, foi mais, sabe? É muito especial também o público brasileiro. Então, assim, para a gente... Cada vez que a gente vai assistindo filme, né, Inágua, a gente vai tendo outras relações com o filme, assim, assistir várias vezes, você vai percebendo outras coisas. Então, está sendo bem especial. E no final, foi engraçado, o pessoal fez uma fila enorme para bater foto com a gente. Sim. Queria bater a foto com o casal, aí eu perguntei. Alguém é? Qual casal? Porque tem o Elias também, o personagem do Fábio, né? Então, a gente estava meio que, eu dobradinho, o pessoal meio querendo fazer foto, assim, ah, eu quero fazer uma foto, se fosse amante, né? A pessoa no meio, e nós dois... Participando do trio, assim, já, olha só. Eu acho isso muito legal, porque a gente sempre fala, né? A gente já conversou, já falou, esse filme mexe muito com os nossos preconceitos, nossas hipocrifias, né? O carinho é muito abridoso, né? Ele pega um hotel, que é um lugar que a gente faz as coisas, escondido. Que é uma coisa bem brasileira, né? Um hotel, assim, se você for ver, é um espaço que, fora, existe uma relação de uma... de um hotel, de beira de estrada, não um lugar que você vai transar. Isso é uma diversão brasileira, e acho que também é muito curioso, porque vira um personagem também, acho que as pessoas ficam tentando até entender como é que um hotel funciona. obviamente as pessoas vão fazer outras coisas no motel, tem gente que faz festa de aniversário, tem gente que vai se drogar, tem gente que vai dormir, mas é um espaço majoritariamente ali de sexo para transar e tal. Então acho que isso já desperta, querendo ou não, uma coisa assim curiosa sobre esse espaço. Não lembro de ter tido filme brasileiro, que se passa nesse lugar. Tem um documentário, que é brasileira, inglesa, mas é um documentário, depois você tem que fazer a sessão. Eu falei pra ela, a gente se encontrou na festa do filme em Cannes, foi no clube de sul, que eu só descobri quando a gente chegou lá. Sim. Que loucura. Foi muito engraçado aquela festa. E aí estava a Rachel com um carinho, e falou, olha, vocês dois têm que fazer a sessão do debate. Sim. E ela acompanhou, mas eu acho que só. Deve ter alguns que tem umas cenas, mas um hotel com esse alimento, que é um personagem. É, um quarto personagem. Acho que saiu até agora, o Karim comentou recentemente na entrevista que existe a vontade de fazer uma série do Motel Destino com os personagens se desenvolvendo ali, nos episódios. Então vai render a coisa, né? A gente fica bem feliz, porque foi um processo muito rico, muito suado, muito trabalho, mas também ao mesmo tempo muito divertido, assim, com a estrutura, né? Algo assim de produção que a gente conseguiu... Conseguiu render, dar o nosso melhor ali, né? Eu queria que vocês falassem um pouco dessa relação com o sexo. A gente tem tido muitos debates de que o sexo sumiu do cinema, por conta dos movimentos das mulheres, né? Faz parte, assim. A gente tenta chegar no equilíbrio depois de um momento mais radical, porque o corpo feminino estava muito ao escuro, assim. Mas aí também, agora não tem nada. E agora está voltando um pouquinho com o ordenador de intimidade, que eu sei que vocês não tiveram, mas que todo projeto precisa, né? Eu acho... Essa parte aí que não tem sexo por causa das mulheres, eu vou discordar, porque, assim, tem uma questão que eu acho que é, assim, quanto mais diretoras também estiverem fazendo filmes, quanto mais mulheres estiverem roteirizando, estiverem encabeçando equipes dentro do audiovisual, a gente vai ter mais liberdade. Por exemplo, nesse filme tem a Helene, que é uma fotógrafa, então, assim, ela tem uma mulher fotografando cenas de sexo. Foi muito especial, assim, porque é um olhar ali sobre o meu corpo, particularmente, em que eu me senti muito confortável, assim. O próprio trabalho com o Carim, que eu acho que é um diretor que leva muito em consideração o elenco dele, ele respeita imensamente, é como se a gente fosse umas pedras preciosas, assim, muito frágeis, que ele protege demais de tudo, assim, então, acho que tem toda essa coisa, assim, em volta, que faz com que o processo seja rico, e eu acho que tem uma coisa também, talvez, da juventude, aí, depois da pandemia, tem uma galera que nem gosta de falar de sexo, mas também se relaciona melhor com a violência, eu não entendo muito isso, como é que, ou com conteúdos de personagens super-heróis, então, eu acho que isso também vem de um lugar muito conservador do Brasil, espero que a gente lide com essas questões de uma outra forma, que a gente evolua, assim, e trate de temas, assim, mais relevantes, né, com relação também até à própria violência contra a mulher, o próprio racismo, sabe, que é tão forte no nosso país, então, assim, eu acho que é um filme que faz com que a gente pense nesses temas de uma forma, assim, mais profunda, e espero que tenham vários outros filmes, várias outras produções que, como é que eu posso dizer, que enfatize mais esses pontos, assim, de uma sociedade tão preconceituosa, tão conservadora, que se mostrou nos últimos tempos. Sim. Eu concordo, né, assim, o que eu acho também, essa é a questão, né, antes era feito só de um jeito, aí até a gente achar o equilíbrio é parte de função total para o outro lado, e é isso que você falou, a Karim trouxe o olhar dele, o jeito dele, o sexo sempre está nos filmes dele, como parte da história, né, não para explorar o corpo feminino ou mais por mim, né, e trazer a mulher, como você falou aí, né, e trazer um outro jeito em que, acho que, é isso que eu tenho que vocês também falaram, me parece, para nós aqui, que vocês construíram muitas cenas juntos, vocês dominaram a cena do sexo, o que deixou vocês com a próxima cena também construída, né, que eu acho que isso faz toda a diferença, né, principalmente para a mulher, eu acho que para o homem também, né, Sim, a gente fica se perguntando assim, nesse sentido, né, a quem interessa deixar o sexo na obscuridade, assim, a quem interessa varrer isso lá para debaixo do tapete, e não se fala disso, não se conversa sobre isso, mas, assim, quando você está sozinho, você vai lá e pesquisa, todas aquelas coisas que você tem na sua cabeça, sabe, a gente entende que o sexo é uma coisa natural, é uma coisa da vida, primeiramente, sem o sexo não existiria vida, né, eu não estaria aqui, Nathalina, estaria aqui, você, e, assim, a gente entende que partindo desse lugar, a gente tem que cada vez mais conversar sobre isso e trazer para esse tema, porque existem sim pessoas que levam o sexo para outro lado, assim, o sexo é vida, é bom, é prazeroso, a gente gosta, mas tem gente que faz mal a outras pessoas por meio disso, sabe, e eu acho que é para essas pessoas que interessa deixar o sexo na obscuridade, assim, ninguém fala sobre isso, ninguém sabe, porque é mais fácil fazer essas coisas, né, então, assim, a gente, com esse filme, que é um dos temas centrais do filme, assim, até é o meu primeiro longa, então, quando eu fui falar para as pessoas que me conhecem ali, ó, gente, vão assistir esse filme, eu sempre comentava, olha, gente, vai ter isso, e vai ter isso, o nome do filme é Motel Destino, então, vocês imaginam que vai abordar muito esse tema, né, então, assim, a gente, lá no set, pôde ler esse roteiro e se preparar psicologicamente para essas cenas, a gente pôde estudar com carinho o que seria isso, a gente pôde debater com ele as nossas aflições e os nossos desejos para essas cenas, a gente teve nossa coordenadora de intimidade, né, e a gente teve a Roberta Cerrado, a Roberta, incrível, e ela pôde, assim, propor para a gente, né, porque o que a gente, assim, entendeu também, que a Roberta trouxe para nós, é que uma cena de sexo, assim como uma cena de luta, ela tem que ser coreografada, porque os nossos corpos estão muito próximos ali, então, a gente tem que entender como o meu corpo vai chegar próximo do corpo da Natalia em cena, sem que a gente se machuque, sabe, então, assim, a gente tinha essa coordenadora de intimidade, tinha um carinha aí nos, que é um diretor genial, e ele usava uma frase, assim, para nós, olha, a cena de sexo, para mim, assim, é como café da manhã, é uma coisa muito natural e tudo, então, ele levava a gente para esse lugar e deixava a gente muita vontade para propor também, então, a gente estava lá ensaiando a cena de sexo e falava, olha, eu acho que a minha perna tem que estar mais para cá, então, eu acho que eu devo baixar a primeira e chegar depois, sabe, então, são esses ajustes, assim, e tem uma coisa que eu acho que é interessante, esse lugar também de um cuidado com relação aos abusos que aconteceram, assim, na história do cinema e uma coordenadora de intimidade, ela vai estar ali muito vigilante com relação a isso, assim, dando um conforto para os atores, até para a equipe também, todo mundo fica resguardado ali porque tem uma pessoa que está prestando atenção nisso, até, assim, não só o que está na frente das câmeras, mas também por trás das câmeras, com relação aos ensaios, então, eu acho que é uma presença, assim, muito importante, eu acho que é um avanço para a gente, essa personagem, essa, desculpa, essa função porque a gente tem um cuidado maior porque, assim, você pega um roteiro e tem uma cena de sexo, geralmente era uma coisa assim, vai, aí vocês transam, vamos tentar ver aqui, aí fica todo mundo cansado, meio desesperado de saber como é que faz, como é que, como é que organiza esse espaço, então, assim, é um lugar onde a gente se sente seguro, assim, dentro da nossa profissão, onde a gente tem uma base ali que vai caminhar com a gente para pensar essas cenas com mais profissionalismo, sabe, com mais cuidado e toda a logística que isso envolve, de, de estar nulo, que, sabe, de qual está para o sexo usar, de ter um roupão ali e depois terminar a cena, de trabalhar com a equipe reduzida, no set. Então, tem todos esses detalhes, todas essas, todas essas questões, eu acho que, que potencializam muito o processo do filme que precisar de cena de sexo. Então, aparecer na tela tão natural. Tô natural. Eu amo aquela cena de vocês na rede. Achei a coisa mais linda, natural, né? Isso foi café da manhã. Olha, vou te dizer, esse negócio ali foi difícil. Nossa, é isso, era isso que eu ia falar. Eu sei que transar na rede é difícil. Nossa, ali foi, mas ali foi muito difícil. Era isso que eu ia complementar. Eu queimei o meu joelho aqui atrás porque ficou roçando a rede. Quando você pensa assim, nossa, acho que eles estão com o tesão ali um no outro mesmo, de verdade, a Adri de Bató. Eu estava muito, era fodida em outro sentido, entendeu? Nossa. A parte de trás do meu joelho queimou roçando ali com a rede, foi assim. Aí eu coloquei, aí depois eu, o jantar, colocou assim, pó gló, sabe? Aí depois colocou uma fita microporo porque a gente precisou, né, fazer depois para as câmeras de segurança, depois fazer de novo. Sim. E sem perder essa naturalidade. Imagina, assistindo dor, a gente tinha que continuar, né? A gente continua, mas tendo que ter essa, nossa, essa coisa assim de um tesão, de uma vontade. Tinha uma hora que dava fome, aí eu disse, meu Deus do céu, mas de fome, minha barriga que vai roncar nessa cena de sexo, nada erótico. Enfim, tem esses detalhes. Era isso que eu ia comentar mesmo, assim, da dificuldade que é, né? Porque, e em relação à energia colocada ali mesmo, assim, porque eu até comentei na coletiva de canes, né? Você transa uma vez, você já fica cansado? Imagina você, você repetir, assim, dez vezes, cinco vezes no meu quadro, aí cinco vezes voltado para a Nathalie, aí mais cinco vezes um plano aberto, aí mais uma vez um plano fechado. Nossa senhora, essa cena da rede, assim, foi cruel. Viu como passou? Quando imprimiu o que eu senti. O importante é isso. É! 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 É!